Chega, fecha o close na maldade que hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou pegar Vem que eu já tô cheia de vontade de fazer acontecer Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer Chega mais perto, fica à vontade, é o que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora, vai, se movimenta, vem que eu não tô aqui à toa Pode ver que vai começar, não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi pra feito, esse som é pra dominar teu pensamento Tem que eu vou te hipnotizar no meu talento Pode ver que vai começar, não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi pra feito, esse som é pra dominar teu pensamento Tem que eu vou te hipnotizar no meu talento Chega, fecha o close na maldade que hoje eu vou pegar você Hoje eu vou pegar você, hoje eu vou pegar Vem que eu já tô cheia de vontade de fazer acontecer Hoje eu vou te enlouquecer, hoje eu vou te enlouquecer Vem, chega mais perto, vai, fica à vontade É o que eu tô querendo a noite toda Não, não para agora, vai, se movimenta Vem que eu não tô aqui à toa Pode ver que vai começar, não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi pra feito, esse som é pra dominar teu pensamento Tem que eu vou te hipnotizar no meu talento Pode ver que vai começar, não tem mais jeito, não adianta tentar Já foi pra feito, esse som é pra dominar teu pensamento Eu vou te hipnotizar no meu talento Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah